Eu queria mostrar aqui o seguinte, o que nós temos de compromisso com a FIFA, o chamado Protocolo 11, que é o compromisso que nós assumimos com a FIFA, que é o transporte dos sinais de áudio e vídeo entre os estados e o Centro Internacional de Transmissão, de broadcast e serviços complementares. Isso significa o seguinte, nós temos que fazer, garantir toda a transmissão de áudio e vídeo para os jogos. E é compreensível. A FIFA, nós tivemos uma das reuniões que eu fui visitado lá por aquele Jerome Valk, ele me disse o seguinte, que a estimativa na abertura da Copa é 500 milhões de pessoas assistindo no mundo. E o encerramento da Copa, 1 bilhão de pessoas, estimativa. Então, é evidente que é tão importante, ou talvez, do ponto de vista econômico, financeiro, do impacto na opinião pública, o vídeo é tão importante quanto ter o estádio lá funcionando, quer dizer, o gramado, as boas condições de funcionamento. Então, isso foi o compromisso que o governo assumiu e nós fizemos as redes que foram dimensionadas lá. Todos os estádios têm dois circuitos de redes de fibra ótica independentes, porque se houver um acidente, alguém arrebentar uma fibra ótica daquela, não vai ficar apagado. Qualquer um daqueles circuitos tem capacidade suficiente para fazer a transmissão. Isso já funcionou na Copa das Confederações e está, já testado e funcionando agora para a Copa do Mundo. Então, já estão instalados todas as fibras óticas e os equipamentos. Todos os estádios têm uma sala com os equipamentos eletrônicos lá para fazer a centralização desse serviço. Além disso, nós temos algumas coisas que fizemos associadas. Como nós, por exemplo, 4G, as pessoas falam assim, mas a exigência da FIFA? Não, isso não foi exigência da FIFA, até porque a maioria dos países do mundo não tem 4G ainda. Mas como nós fizemos a licitação de 4G em 2012, com implantação prevista a partir de 2013, nós meio que casamos o cronograma de implantação do 4G com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Então, fizemos um cronograma que exige, por exemplo, que agora todas as cidades da Copa do Mundo, as 12 capitais e regiões metropolitanas, tenham cobertura de 80% com 4G já. São aproximadamente 70 e poucas cidades que estão com essa cobertura, que são as cidades onde vai ter concentração de seleções ou vai ter, enfim, as atividades, o caso do comitê de imprensa. Então, por exemplo, pega o Rio de Janeiro, tem o estádio, tem o quartel general da FIFA, tem lá o comitê de imprensa, tem todas aquelas instalações onde nós fizemos todos os serviços de maneira a garantir e nas concentrações, na Granja Comari e tudo isso. Pois não. Mas eu vi do senhor próprio a preocupação que, por falta de acordo, eu repito, por falta de acordo, esse serviço não pôde ser implantado, então... Só quero falar sobre isso. As empresas foram, primeiro a Telebrás fez o que é a obrigação do governo de implantar as fibras óticas nos estádios, com dificuldades, porque todos sabem, os estádios foram ficando prontos gradativamente, tem estádio que até 10 dias atrás não estava pronto. Eu fui visitar o estádio lá do Atlético em Curitiba e não estava pronto ainda, isso não faz duas semanas. E, portanto, é evidente que não tem como você colocar o serviço e dar como pronto e acabado se o estádio mesmo não está acabado. Alguém sempre pode, numa obra, numa intervenção lá, danificar uma fibra, enfim. Além disso, por determinação do edital da Anatel, eles são obrigados a instalar antena de 2G, 3G e 4G em todos os estádios. Também foi feito, está resolvido isso em todos eles, com as mesmas dificuldades. É o caso, principalmente, em São Paulo, da Arena do Corinthians e de Curitiba, onde os estádios estão, na prática, estão ficando prontos agora. O Curitiba vai ter, o último teste vai ser domingo. O dia 1º de junho vai ter o último jogo teste lá para ver as condições do estádio. Então, é evidente que as empresas também foram fazendo a instalação. Tem uma outra coisa, senador, que eu falei, que aí eu quero reafirmar aqui e explicar. Você põe 50 mil pessoas, 60 mil pessoas dentro de um estádio, mesmo com antenas para 3G, para 4G, o serviço vai ficar lento, vai ficar ruim de usar, principalmente a internet. O cidadão está lá e quer tirar uma foto e botar na rede, quer postar no Facebook, quer botar no Instagram ou quer simplesmente mandar para alguém aquela foto, ele está usando a internet ali. Quer dizer, isso vai se tornar lento. Assim, dá exemplo do que acontece quando, por exemplo, você faz o sírio lá em Belém, ou quando faz o Réveillon no Rio de Janeiro, põe uma multidão num lugar, o serviço de telecomunicação vai ficar lento. Então, nós buscamos todos os estádios para colocar serviço de Wi-Fi. Qual é a vantagem disso? Você põe Wi-Fi e tem muita gente, uma parte vai usar a internet pelo Wi-Fi e outra parte vai usar pelo 3G, pelo 4G. Nesse ponto não teve acordo, seis estádios não aceitaram. E o que eu disse é o seguinte, vai ficar de pior qualidade o serviço, vai dar congestionamento muito mais fácil do que nos outros lugares. Essa questão que V. Exª fala, não deu acordo entre o estádio. Aqui em Brasília, o estádio fez um acordo com as empresas, que são cinco empresas, cada empresa paga para usar as instalações do estádio e colocar suas antenas, R$ 2.500,00 por mês. Então, isso significa, se eu estou bem informado das condições de negócio, R$ 12.500,00 de aluguel por mês para o estádio. E teve lugar que deu problema, porque o estádio queria cobrar R$ 10.000,00 de cada empresa por mês. E as empresas rejeitaram. Então, veja bem, isso é uma tratativa... Ministro, mas desculpa, mas é isso que me deixa assustado. Olha, eu estou tirando base pelo Cruzeiro, que tem uma empresa de telefonia que patrocina, só para aparecer lá nas plaquinhas, no centro de treinamento, paga mais de R$ 150.000,00 por mês. E vai me dizer que R$ 10.000,00 para fazer um serviço desse caro é um negócio absurdo. Poderiam pagar R$ 50.000,00 para cada estádio, que não fazia a menor diferença para eles. Senador, deixa eu falar para a Vossa Excelência. Esse é um assunto de natureza privada. Quer dizer, se o estádio faz um acordo com a empresa para colocar lá o que quer que seja dentro do estádio e faz um acordo comercial, vai me pagar tanto, isso não é um assunto do Poder Público. Nós não nos metemos nisso. O que eles têm que colocar, a questão das antenas de 3G, 4G, elas são pequenas antenas, evidente que não pode colocar aquela parafernália que é colocada nas torres, enorme, porque ninguém vai aceitar aquele visual. Então, são pequenas antenas de preferência que fiquem invisíveis para o público. Você vai aqui no Mané Garrincha ou vai no Maracanã, como eu fui, vai lá em Curitiba, o usuário do estádio praticamente não vê a antena. Então, não pressupõe propaganda nenhuma ali. Não vai ter placa de ninguém lá, vai ter antena de todas as empresas para serem utilizadas. Agora, a empresa quer fazer um acordo para colocar umas placas lá. É evidente que isso aí é outra natureza, outro serviço. Está fazendo publicidade, que o estádio tem todo o direito de explorar. Sim, mas eu não consigo entender, ministro, esses valores. Isso é valor de uma conta telefônica de R$ 2.500. O estádio, igual o Mineirão lá, o pessoal que fez o estádio, gastou lá R$ 700 ou R$ 800 milhões para construir o estádio e não vai alugar uma sala de 200 metros para eles por R$ 2.500. Quer dizer, eu acho que está faltando o bom senso dessas operadoras de achar o número real, porque é um absurdo isso. A gente vai deixar de ter Wi-Fi, porque essa companhia não quer economizar R$ 7.500 por mês para fazer uma Copa do Mundo. Isso não entra na cabeça de ninguém com o rindo de bom senso. Mas isso é uma briga de empresas privadas. O Ministério não vai tomar partido de vida. Mas é uma concessão, ministro. É uma concessão pública. Eu acho que o governo deveria intervir. Para pôr lá no estádio é um serviço privado. Se o estádio não quer que põe, não põe. Ele não é obrigado a colocar. O estádio não quer que põe é porque eles querem pagar R$ 2.500 e o estádio pede os R$ 10 mil. Eu não estou tomando partido do estádio. Eu não vou tomar o partido do estádio. Eu não estou tomando partido. Eu estou falando da realidade de mercado. Eu acho que isso é um problema de duas partes privadas. Na verdade, ministro, R$ 10 mil não faz a menor diferença para esses donos de estádio. Eu não estou defendendo. Eu não sei nem quem é esses caras. O que eu não consigo entender é, por falta de um acordo, quando a gente está se falando de números tão baixos e tão pequenos dentro dessa estrutura toda, deixar de ter um serviço dele por falta de acordo. Talvez os dois lados estão errados. É possível. O estádio também poderia até dar isso para eles. É possível, senador. Inclusive, eu vou falar novamente. Eu não quero defender as empresas. Eu não estou defendendo nem a empresa, nem o estádio. Me parece assim, se o valor é tão insignificante, por que não deixou eu colocar o Wi-Fi lá e resolver o problema? Não, quer dizer, tem um problema econômico. A empresa quer administrar o estádio, quer ter uma receita do estádio. E tem outra que quer fazer uma instalação e acha que tem que valorar por menos, tem que pagar. Tem uma negociação que não pode ser. Não é aceitável, razoável dizer que isso é insignificante, porque senão eles não teriam se desentendido. Nós tivemos esse problema em seis estádios e não se entenderam. Do ponto de vista do Ministério, nós achamos o seguinte, olha, era importante que vocês fizessem um acordo. Esse serviço fique importante. Tem uma outra briga que tem aí, por exemplo, a Infraero. A Infraero está brigando com as empresas para fazer a instalação de 4G. As empresas vão lá no Ministério e dizem assim, olha, nós temos uma autorização para instalar o 3G, estamos pagando pelo 3G, agora a Infraero quer, além de continuar pagando pelo 3G, quer que a gente pague pelo 4G. E o que eu vou fazer? Eu vou lá dizer para a Infraero, não cobre do cara? Não cobre? Vocês têm que chegar a um acordo nesse negócio. Para quem está no aeroporto é importante ter o serviço. Se eu, digamos, fosse um magnata e tivesse um aeroporto de concessão, eu ia querer ter serviço de telefonia, porque o cliente vai ficar melhor atendido. Agora, o cara está administrando uma equação financeira, ele quer fechar as contas dele, quer ter lucro. Então, o Ministério não se meteu nessas negociações por um motivo muito simples. São dois privados discutindo quem é que vai pagar menos ou mais. O Estado, ele entra nessa relação, ministro, na hora que existe um prejuízo, sobretudo, para o consumidor, a parte mais frágil da relação. Então, o Estado também não pode ficar totalmente ausente a essas questões. Não se envolve na relação... Mas só lembrando que os estádios também são concessões públicas. Os dois são concessões públicas. Estádios? Os estádios não são concessões públicas. São concessões do governo estadual. No caso de Minas Gerais, é concessão. Ah, do governo estadual. Não do governo estadual. Mas eu acho que, com certeza, deve ser esse o pensamento do senhor. Na hora que existe um prejuízo, seja no aeroporto, seja dentro do Estado, eu acho que aí sim. Aí o Estado, como um todo, tem um poder, através dos seus mecanismos de controle e fiscalização, entrar, sim, e cobrar de quem direito, no caso das empresas. Bom, a situação que nós temos é essa. Nós entendemos que é uma relação privada e, portanto, tem que ser resolvida entre as partes. Eu, com toda sinceridade, vou até examinar do ponto de vista jurídico, de regulação, mas a verdade é que, no nosso entendimento, é que não existe legislação obrigando nenhum estádio a colocar ponto de Wi-Fi para ninguém. E não existe nenhuma lei que obrigue o cara a aceitar que aquilo seja feito por X ou por Y. Eles têm que resolver entre eles. Quem construiu o estádio, gastou 800 milhões, e fala assim, mas você vai querer me pagar uma ninharia para instalar? O cara fala, não, mas é que eu tenho que pagar isso no Brasil inteiro, então o serviço vai ficar caro. Eu acho que eles têm que resolver. Acho pouco efetivo nós queremos definir quanto é que vai ser o aluguel. Porque imagina se o governo começa a definir como é que vai ser o aluguel. Aí eu digo para a dona Malu, que eu estou vendo ali, que é assessora, eu falo, olha, eu quero alugar a sua casa, mas o governo quer que seja um preço diferente desse que... Nós estamos falando disso. Um aluguel de um privado para outro privado e o Estado vai lá mediar quanto é que é. Eu acho pouco provável que isso dê certo, com toda a franqueza. Eu só entendo, ministro, que eu acho que o governo tinha mecanismos, eu não diria assim, mecanismos políticos, até de fazer um apelo, de pedir a eles, eu acho que não negaria isso. Isso tem, isso com certeza. Isso nós temos e fizemos. E ainda falei com todas as construtoras e todos os administradores de estádio. Falaram, nós precisamos de telecomunicações. As pessoas que vão entrar no estádio vão querer usar celular lá dentro. Aparentemente, alguns engenheiros que projetaram não imaginaram que alguém, por duas horas que ficasse lá no estádio para ver um jogo, fosse querer usar o telefone. Nós resolvemos aquilo que é o atendimento de telefonia. Não, tem que colocar 3G, 2G, 4G. Quem tiver celular vai ter o direito de usar dentro do estádio. Uma coisa foi um compromisso que nós assumimos. Agora, se o cara quer botar uma sala com Wi-Fi, nós ouvimos alguma resposta de algumas arenas, mas é o seguinte, nós vamos colocar o Wi-Fi aqui e nós vamos explorar esse serviço. Perfeitamente. Para falar a verdade, eu acho difícil que alguém vá no estádio e vai chegar lá e comprar na hora o direito de usar a internet por duas horas. Até porque, se eu não usar a internet, eu vou assistir o jogo do mesmo jeito. Então, esse problema, de fato, nós entendemos que é de natureza privada. São dois privados e eles têm que se entender e resolver. Não é um assunto, com todo o respeito, senador Amorim, que caiba ao poder público mediar. Vossa Excelência tem uma casa lá em Itabaiana, resolve alugar para o senador Aníbal e o Estado vai dizer quanto é que tem que ser o aluguel? Eu acho pouco... É difícil. Até porque nós não somos comunistas, todo mundo sabe. Tchau. 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 Tchau.